Bicho, tô com muita saudade de falar de futebol. Por isso que eu inventei esse novo quadro, mais ou menos, pra quase todo dia a gente falar sobre uma questão tática, a gente falar sobre uma movimentação, sobre uma dúvida na escalação. Óbvio que muita coisa pode mudar pra 2023. A gente vai entender como o Paulo Turra vai chegar nesse processo e o que ele vai mexer na equipe, o que ele vai fazer na equipe. O Turra é um cara que pode fazer alterações consideráveis ou ele pode manter um cenário ali que a gente já vem acompanhando na gestão do Filipão. E hoje a gente vai debater uma situação que eu acho que ela é bem curiosa, num certo aspecto. Porque a gente vai discutir se o Atlético 2023 deveria jogar com três volantes ou se o Atlético deveria jogar no 4-2-3-1. Um esquema mais tradicional, um esquema mais habitual, pelo menos, que a gente vê hoje no futebol brasileiro. Eu acho que tem vários pontos legais. Lembrando que a KTO, a United Gym e, obviamente, a Evolução Pisos estão patrocinando este canal. Seguinte, rapaziada, escalação mais ou menos da reta final ali do Campeonato Brasileiro. Bento no gol, na defesa acho que não tem muita coisa pra mudar. Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Se você quiser, tu pode botar um Zé Ivaldo no lugar do Pedro Henrique, tudo certo. No meio-campo, Eric, Fernandinho e Santana. Na frente, Vitinho pela esquerda, Terence pela direita e Jitor Roque. Eu acho que essa formação, ela é importante. Porque ela dá ao time uma cara mais filipão. Ele dá ao time uma cara mais física, né? Você tem o Alex Santana no meio-campo. Você bota o Terence mais à frente, numa zona mais perto do gol. Eu gosto bastante do Terence atuando por ali porque ele só supostamente atua aberto aqui. Ele vem sempre mais pro centro, sabe? Você dá uma liberdade maior pro Fernandinho, já que tem outros dois volantes também. Então, você tem uma escalação que você não fica defensivo. Porque na cabeça do torcedor, quando você opta por três volantes, você tá sendo um pouco mais cauteloso. E eu acho que não. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou puxar mais uma pedrinha aqui. E vai ser a pedrinha do Canob. Seguinte, rapaziada. Qual a escalação, ou pelo menos, qual o sistema ofensivo que vocês enxergam mais próximo do gol? Essa formação ou essa formação aqui? Traz o Eric pra fazer uma dupla com o Fernandinho. Tira o Alex. Traz o Terence pra dentro. E bota o Canob no time. Eu, assim, se o Canob repetir as atuações que a gente viu ele tendo em 2022, você tem dois problemas, tá? E eu vou pegar aqui pra demonstrar pra vocês. Você transforma essa zona aqui numa zona morta, porque o Canob foi muito pouco produtivo. Então, não é só o Canob que se afeta nesse cenário aqui. O Fernandinho, quando sobe, ele costuma subir pelo lado direito, ele vai ficar afetado. O Kelvin, quando subir, ele vai ficar afetado. Então, assim, o Canob foi um jogador muito pouco produtivo. Assim, era um cara muito infértil. Então, você cria um problema. Nesse sentido, eu vou mudar de cor. E pensando na defesa adversária, esse lado aqui fica muito mais fácil de ser marcado. Porque, se você não ataca pela direita, você vai ter que atacar pelo meio ou pela esquerda. Então, você deixa a defesa adversária muito mais concentrada em outra zona do campo. Que pode ter Vitinho, pode ter... Calma aí que eu fiz merda. Pode ter Terence, pode ter Abner. Mas é uma zona do campo que vai ter ali mais concentração do time adversário. Sabe? Então, eu acho que muita coisa nesse cenário vai se... A gente vai ver um Canob em 2023, depois de uma pré-temporada, mais adaptado ao time, mais entrosado com o grupo. Realmente, sendo um jogador importante, como a gente esperava que ele pudesse ser ao longo de 2022. E a gente tinha essa expectativa. Querendo ou não, a gente tinha essa expectativa. Ou a gente olha para o 4, 2, 3, 1, que vai continuar sendo improdutivo. Mas você pode perguntar. Tiago, se a gente escalar o... Deixa eu eliminar essas zonas aqui marcadas. E se a gente escalar outro ponta? Cara, assim, a realidade é. A gente não tem outro ponta direito. Ponta direita, a gente tem o Canob. Tá ligado? É um ponto a ser levado em consideração. Se botar o Terence pela direita e botar para dentro aqui o Vitor Bueno. Ah, eu não sei se serve. Porque quando a gente joga com 3 volantes, o que acontece? O Terence, ele vai estar mais bem protegido. Porque esse volante do lado direito, ele pode abrir. Você vê Eric, você vê Santana. E o Vitinho, que é um cara mais jovem, com mais capacidade de recomposição, ele desce. E na fase defensiva, o Terence vem um pouco mais para dentro para ser acompanhado pelo Rock. Se você tem o Vitor Bueno, nesse cenário aqui, o que vai acontecer? Você vai ter Eric e Fernandinho por dentro. E o VB vai ficar por fora. Eu não acho que o VB seja um cara de uma recomposição tão boa, um poder defensivo tão bom. Então você vai acabar expondo o Kelvin, ou você bota o Terence aqui, que é seu melhor jogador, e vai botar ele numa situação muito complicada. Então vai botar ele numa situação de ter que ir e voltar a todo momento. Fisicamente, o Terence não é esse cara. Fisicamente, eu não vejo o Terence com essa possibilidade, sabe? Então, por isso que eu gosto. Traz para cá o Vitor Rock. Eu gosto dessa formação do último jogo. Pode ser uma análise muito influenciada pela atuação do último jogo contra o Botafogo. Onde realmente o time jogou muito bem. O time conseguiu pressionar mais, porque você tinha na zona central Alex Santana e Fernandinho mais próximos do gol adversário. Então, pega essa diferença aqui. Se é um volante mais atrás, até ele pressionar, ele precisa correr mais e gera mais espaço nas costas dele. Quando você tem um primeiro volante e dois interiores na frente, ele corre menos e ele já consegue pressionar numa zona mais avançada. Tanto o Fernandinho quanto o Alex Santana, sabe? E você bota no jogo também um volante, que é a volante, mas é um volante que tem bastante armas, que é o caso do Alex Santana. O Alex Santana é um jogador que finaliza bem de longe. O Alex Santana é um jogador que infiltra bem. O Alex Santana é um jogador que até construindo o jogo, ele tem certa qualidade. Então, esses três volantes, eu acho que fazem muito sentido. Além do que, a gente pode ter no lugar do Alex um jogador que eu acho que combina muito com esse modelo, que é o Christian, cara. O Christian é um jogador muito talentoso. O Christian é um jogador dinâmico. O Christian é um jogador que sabe tirar o jogo da pressão. O Christian é um jogador que sabe conduzir bola, finaliza bem de média e longa distância, infiltra, sabe ter a bola no pé. Eu acho que, assim, em boa condição, o Christian ameaçaria muito o Alex Santana. Mas ameaçaria muito e você manteria ali um modelo, que é ter o Eric, um cara protegendo. Pode ser o Gomorra, se você preferir também, mas esse primeiro volante, camisa 5. Você pode ter esse jogador da infiltração, esse jogador da finalização de média e longa distância, esse cara que vai fazer quase um box-to-box. Vai ser um todo campista ali, entre Alex e Christian. Você pode ter o Fernandinho. Aí você vai deixar o Vitinho, sendo esse cara da amplitude, pelo lado esquerdo. O cara que joga mais aberto. O cara que joga quase grudado na linha ali, pra gerar espaçamento da defesa adversária. E você vai ter o Terence, em alguns momentos, recebendo essa bola num contra um, sabe? E pode jogar, em alguns momentos, sim, mais aberto. Ou você pode ter o Terence, encostando no rock, deixando esse corredor pro Kelvin. E você fazendo, você abrindo seus zagueiros, deixa o Abner aqui mais numa segunda zona. E você vai ter um time com 4 jogadores aqui com boa capacidade criativa no meio. Que seria o Fernandinho, um desses volantes, o Eric e o Abner. Sabe? Então você atacaria num 2-4-4, pra você ver como não é defensiva essa formação. O Abner fazendo essa ligação a todo momento no Vitinho. Kelvin e Terence interagindo bastante. O rock mais à frente. Esse volante também, gerando volume ofensivo. Esse volante pode chegar muito, seja Christian, seja Santana. Ele pode chegar muito bem na área adversária, pra não gerar superioridade numérica e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito da formação com 3-volantes, cara. Eu acho que combina mais com o jogo que o Atlético pensa. Eu acho que os volantes que a gente tem possibilitam isso, sabe? São volantes ofensivos, são volantes agressivos. São volantes com estilos diferentes, mas com capacidade de construção bem legal. Então, eu sinto assim que o Atlético tem uma possibilidade ali bem interessante de você ter esses caras jogando nessa formação. O quarteto ofensivo pode ser. Eu ainda acho que falta um ponto à direita. Mas em jogos de mais dominância, pode ser. A gente ainda tem a opção do Canobio chegar e jogar tudo mais um pouco, né, cara? A gente pode ver essa mudança acontecendo em 2022, ou em 2023, ou alguma surpresa como o Jajá, ou o Coelho jogando pelo outro lado. Mas pra começar a temporada, em um jogo de libertadores, em um jogo mais difícil, eu gosto muito da formação de 3-volantes. Eu acho que é compatível ao time, sabe? É uma formação que você consegue ver as peças ali se encaixando. Um volante mais ritmista, um volante mais defensivo, um volante mais de transição, de mais de infiltração. Na frente, um ponta mais de um contra um, um ponta mais agudo. O outro seria um jogador que procura mais o centro. Então, assim, eu vejo muita qualidade. A realidade é essa. Eu vejo bastante qualidade pra ser jogada de diversas maneiras. Mas uma delas seria nesse 4-3-3 com 3 volantes. Quero saber a sua resposta. O que você acha? O que você acha?